A TVAção nasceu de um sonho, sonho de criar um canal de televisão para todos nós. Sonho que com o esforço de cada um de nós, tornou-se numa realidade. Com uma programação comprometida com a verdade e imparcialidade na abordagem jornalística, pretendemos dar voz à nossa imaginação. A TVAção Muito bom dia, telespectador da TVAção. Bom dia a todos vocês, amigos e também simpatizantes do programa Caregipaços. Amanhã, quinta-feira, quarto dia útil da semana. E com esta manhã começamos também o nosso programa Caregipaços. Esperamos naturalmente que você aí em casa nos acompanhe e acompanhe o melhor do entretenimento, o melhor do conteúdo que nós vamos oferecer naturalmente no nosso programa. Eu não estou sozinha, como sempre, estou com a minha dupla, Amália Mapossa, quem desejar cumprimento. Muito bom dia, Amália. Muito bom dia, Zalina e bom dia, telespectadores do programa Caras e Passos. Vocês são sempre muito bem-vindos e eu espero que vocês estejam a ter um dia espetacular. Como eu costumo dizer para os meus irmãos, acorda, agarra o dia pelos chifres e conquista. Faz aquilo que você se propôs a fazer hoje e vive. Então, como é que está, Zalina? Tranquila, cuidada por Deus e disposta a apresentar o programa. Ok. Perfeito. E qual é que é a frase do dia? Já preparaste? Ou preparaste? Na verdade, Amália, os dias são maus, bem agitados. E a cada dia que passa, o amor dos homens vai esfriando e vamos nos revelando inimigos uns dos outros. E, naturalmente, as pessoas, em decorrência disto, tendem a se fechar, a não querer viver. E é pensando nisso que o programa Caras e Passos traz até vocês a frase que diz o seguinte, Que os dias ruins ou que os dias maus se tornem raros e que os dias bons virem rotina. Que os dias maus se tornem raros e que os dias bons virem rotina. É, é inspirador. E os dias são maus, é verdade. Quando eu estava a ouvir, Zalina, quando eu estava a ouvir, eu estava a ouvir uma mensagem de uma pessoa que falava de paz. E ele dizia que paz é ausência de guerras, mas a paz que Deus dá, mesmo quando há guerras, nós estamos em paz. Então, o dia é mau, é verdade, mas tenta encontrar aquele equilíbrio aqui dentro, interno, que só Jesus dá. E eu tenho certeza que os nossos convidados, de alguma maneira, vão concordar conosco. Acredito também, né? Se nós temos Deus aqui no nosso coração, nós temos que perceber que o mundo é mau, teremos aflições, sim. Mas a paz que Deus dá supera todas essas coisas. E nós podemos ter um momento de equilíbrio, mesmo em águas turbulentas, não é? E é isso que eu deixo para si. Inspire-se com essas palavras. Encontre a paz interior, a paz que Deus dá. E mesmo quando o mar é revolto, você vai ter equilíbrio, vai ter condições de seguir em frente. Em esta hora, também queremos reforçar tanto convite para esse telespectador, para que siga acompanhando o nosso programa, num dia em que vamos conversar com os nossos convidados, vamos deborçar em torno do tema do dia, que a minha colega já vai atualizar. É, é verdade. É assim, nós vamos falar sobre aposentadoria. Então, se você não sabia, telespectador, um dia você vai se aposentar, seja de um sistema de trabalho formal ou, então, da sua vida informal. Todos nós, um dia, chega um momento que nós precisamos dizer, que nós dizemos, já chega, temos que arrumar as botas, temos que reduzir o nosso ritmo e precisamos sentar um pouquinho mais. Então, afinal, a energia, a energia dos 20 anos não é igual à energia dos 60 anos. Isto, isto é um fato. Então, o que que você está a fazer para quando chegar esse dia? Você está se a preparar ou você acredita que é o super-homem que não envelhece, vai ficar forte para toda a vida? É sobre isso que nós vamos falar, nós queremos ouvir algumas dicas dos nossos convidados. Nós temos conosco, posso apresentar os nossos convidados, Alina? Fica à vontade, fica à vontade. Nós temos conosco uma mulher aposentada e temos um jovem. Nós queremos perceber quais são as perspectivas destes dois pontos de vista, em relação à aposentadoria, em relação à vida de trabalho. Vamos ver o que que eles podem nos ensinar. Então, temos conosco a dona Glória Tembi, ela é aposentada do banco, ela era, como é que se diz? Funcionária bancária do Banco de Moçambique. Ela é hoje aposentada e eu passo a saudar. Muito bom dia, dona Glória, e muito obrigada por estar no Caras e Passos. Bom dia e muito obrigada por esse convite. Primeiro, quero saudar a todos os telespectadores que estão nos ouvindo nesta manhã. também, e saudar também a... como é que se diz? As apresentadoras. Muito obrigada. Estou muito feliz, é verdade, estou muito feliz por estar aqui. Está certo. Quando eu estava a conversar nos bastidores com a dona Glória, eu disse que ela está notavelmente muito bonita. E eu quero reiterar, isso aqui está muito bonita. Muito obrigada por esta honra. Quando uma pessoa se apetrecha assim para estar aqui, quer dizer que ela nos dá valor. E eu agradeço, nós agradecemos por isso. Obrigada. São vocês, os nossos filhos, que nos ensinam a continuar. Nos dá graça de ver vocês já crescidos. Então, isso nos leva também a querer ser com vocês. Está certo. Nós temos conosco também o Nélio Gemusse, ele é escritor e ele é poeta. Ele está aqui hoje como jovem e ele vai nos passar a experiência dele, como é que ele está a programar o futuro dele, aquele futuro mais calmo, quando chegar a velhice e tal, para vermos se nós podemos nos inspirar. E eu já quero agradecer Nélio Gemusse pela sua presença aqui no Caras e Passos. Muito obrigada. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que me foi concedida de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui. Saudações a todos, telespectadores. É um programa que eu acompanho e gosto muito. Sempre foi um sonho estar aqui e muito obrigado. Certo, certo. Então, vamos começar já a falar sobre o nosso tema. É importante, ou vamos dizer assim, vou começar consigo, Dona Glória. Por que eu devo pensar na minha aposentadoria? Não importa estar a trabalhar, é preciso pensar no futuro. A aposentação não se prepara quando falta um ano ou dois anos. Ok. Graças a Deus, nós tivemos a graça de nos avisar que ia nos aposentar, faltando uma coisa de uns cinco anos. Cinco anos, ok. Cinco anos, o banco avisou. Mas eu já vinha pensando nisso. Porque eu sei que, como falaste, a idade que nós começamos a trabalhar não é a mesma que eu tenho agora. E para dizer que, graças a Deus, eu tenho uma casa na Maniça e tenho umas chambas lá. Não consigo estar lá todos os dias, mas tenho pessoas que me ajudam, que também trabalham para mim, graças a Deus. Eu não posso estar lá todos os dias, porque tenho uma casa aqui em Maputo e tenho uma filha a estudar na África do Sul. Então, tenho essa rotina toda. Vou para ali, vou para acolá. Mas, graças a Deus, Deus nos abençoou. E as coisas estão a andar, graças a Deus. É por isso que sinto uma felicidade na minha alma. Ok. Está certo. Nélio, para si, o que é a aposentadoria? Que é bom falarmos do tema, mas as pessoas lá em casa querem saber o que é isso. Bom, na verdade, eu não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, mas, sob o meu ponto de vista, eu acho que a aposentadoria é a altura em que termina o contrato que um agente ou funcionário do Estado tem com o Estado. Mas, também, é uma altura em que se dá a chance das pessoas que, durante a vida toda, deram o gasto, trabalharam, de ter o tempo de curtir a vida, como se diz na gíria popular, e de sofrer daquilo que foi o seu trabalho durante o tempo em que esteve em atividades. Tens pensado na aposentadoria, ou nem por isso? Qual é o sentimento que tem quando pensa que um dia vai ter que se aposentar? Bom, é um sentimento bom, porque eu acho que vai ser uma altura em que vamos ter, ou que terei oportunidade de realizar, que talvez são os meus sonhos, que hoje, devido a correria, essa coisa de correr atrás dos meus sonhos, temos essa dificuldade de ter tempo para isso. Mas, também, vejo, no outro sentido, assim, das instituições, que eu acho que é uma fase boa da mobilidade do pessoal, da questão da oportunidade dos outros. Eu acho que se a mãe não tivesse saído do banco, pois, talvez, não teremos jovens lá. Então, acaba sendo um benefício, não só para as instituições, mas também para as pessoas, não é? Exato. Obrigada. Está certo. Talvez, eu quero colocar aqui para os nossos telespectadores, seria bom se nós tivéssemos aqui alguém do INSS, mas nós não conseguimos trazer, numa outra ocasião, nós vamos trazer, certamente, para nos explicar isto. Mas, então, segundo a nossa lei aqui em Moçambique, nós, para o homem se aposentar, e a dona Glória vai confirmar isto, ele precisa de ter 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade, pelo menos, pelo menos, 10 anos de contribuição no sistema, no nosso sistema nacional de segurança social, que é o INSS. Então, se você está a trabalhar, vem trabalhando, pense que, se começar a descontar um ano, por exemplo, tem os seus 59 anos, e começar a descontar nos 59 anos, e depois dizer que já está na sua idade de reforma, aposentadoria ou reforma, é a mesma coisa. Então, não vai ter direito a esses benefícios que o INSS dá para os aposentados. E, devo dizer que, também, quando nós pensamos em aposentadoria, não estamos a falar só do INSS. Nós, como pessoas, também temos que ter uma forma de estar, temos que saber nos organizar, temos que ter, criar condições de termos uma renda extra. Então, eu queria saber, como é que foi, dona Glória, com quantos anos aposentou? Eu aposentei-me com 53. 53. Então, foi antecipado. Eu comecei a trabalhar no banco com 18 anos. Ok. Mas, já vinha fazendo outros trabalhos. Eu fui professora, graças a Deus, com 16 anos. E eu trabalhei no serviço hidráulico, graças a Deus. E eu entrei sem idade. Comecei a trabalhar com quantos anos mesmo? Com 15. Uau. Fui professora da escola primária, na idade de 18, lá. Então, depois, saí, porque fiz um concurso lá na escola comercial. Eu estava na escola comercial. Então, na altura, foi naquela saída dos portugueses. Não sei quando havia muita movimentação. Então, precisaram de alunos para ensinar a datilografia. Eu já tinha tirado aquele curso. Então, fui uma delas lá. E a vida começou a custar um pouco. Meu pai já não podia pagar todas as despesas. Então, perguntaram quem é que ele quer trabalhar. Então, nós fomos fazer um concurso. Eu fiquei em segundo lugar no serviço hidráulico. Eu tinha 16 de qualquer coisa. Então, ali, como estavam aflitos, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, mexer na máquina, aquelas coisas todas. O que aconteceu? Quando o diretor dá para mim, eu não tenho idade para assinar o contrato. Mas, graças a Deus, ele foi falar com o ministro. Então, disse, olha, ela é como uma boa empregada. Deixa trabalhar. Então, eu vou fazer, como é que é, nomeação interina. Eu trabalhei assim. Mas, no meio disso, depois veio o concurso do Banco do Moçambique, concluí. Com aquela idade, já de 18 anos, eu entrei no Banco do Moçambique. Uau, que interessante. Vamos agora olhar para o VT, para sabermos o que é que o telespectador pensa sobre a aposentadoria. Se sabem o que é isto, se em algum momento pretendem aderir à aposentadoria com alegria ou não. Realização, por favor. Bom, a aposentadoria, nestes nossos dias, é muito complicado entender, especialmente para a camada juvenil, que não percebem que tudo se investe. Para a pessoa ser aposentada, tem que investir. Investir como? Se dedicar, se aplicar, trabalhar em qualquer área de trabalho. Nos nossos dias, esse elemento é tratado normalmente pelo Instituto de Segurança Social. Mas muitos jovens ainda não entenderam a importância do Instituto Nacional de Segurança Social, porque nem todas as pessoas conseguem entrar no aparelho de Estado para serem aposentados. Daí que se instituiu o Instituto de Segurança Social para trabalhadores de empresas particulares, trabalhadores de rendimento individual, a pessoa pode correr para o Instituto de Segurança Social, se inscrever e mensalmente pagar uma pensão. Essa pensão, dependendo dos anos que vão determinar lá, a partir da altura, ainda que mude de empresa, mude de instituição, sempre vai ter, vai exibir um cartão que o número não muda. O número não muda. Ainda que seja conta própria, tenha o seu número e vai depositando esse valor, que a posterior vai ajudar não só a você, como a sua família, especialmente os seus filhos, a sua esposa e os seus filhos, ou o seu esposo e os seus filhos, porque inclui várias cláusulas à aposentaria. E quais é que são as pessoas que podem se aposentar? Bom, ultimamente podem se aposentar todas as pessoas que trabalharam, se for em uma instituição, pelo menos 35 anos de serviço. Se for em uma instituição, 35 anos de serviço ou aproximado. Porque se não completar os anos de serviço, tem que pagar um valor que corresponde aos anos para completar os anos de serviço, para poder receber a sua reforma na totalidade, a não ser que receba meia reforma. Primeiro, eu iria agradecer o Estado moçambicano. Isto porque um idoso ou uma pessoa já sentada em casa, sem ter nenhum rendimento mensal, e para ele poder viver com a sua família, seria bastante difícil, porque a vida hoje em Moçambique não está fácil, está muito cara. E cada trimestre o custo de vida vai subindo. E imagino para quem não tem nada a render na sua vida, acaba tirando a honestidade a qualquer homem. Porque é a fome que tira a honestidade do homem, isto porque não tem nenhum rendimento. Então, o Estado, eu tenho a agradecer o Estado moçambicano, porque consegue dar esse pouco que diz a amizade do Estado é pouco. Mas eu digo obrigado porque há quem não tem nem esse pouco. Portanto, quer se beneficiar desse pouco. Já é muito para dizer obrigado ao governo moçambicano. E quando é que uma pessoa pode se aposentar? É quando ele se sacrificou trabalhando, onde estava a trabalhar, numa empresa onde esteve, completou o tempo do trabalho, porque há várias formas de aposentar, ou por idade, ou por tempo do trabalho, ou é pela doença. Mas a doença tem as suas consequências a quem dão a pensão quando não completou o tempo do trabalho. Mas sim teve algum sacrifício que a direção dessa empresa reconheceu a bondade dele, a vontade dele, e chega a dar essa pensão. e é sempre bem-vindo para essa pessoa, esse cidadão que vai se beneficiar sem que tenha a idade ou sem que tenha o tempo do trabalho, porque o homem tem que fazer 35 anos de serviço. Mas é quem ganha sem ter estingido. É mais um ponto para agradecer o Estado moçambicano. Obrigado. E tendo em conta que estamos numa época pandémica, acha que é possível viver na base da aposentadoria? Aí, mesmo antes do tempo, ou com esse tempo, o tempo vem agravar a situação de um reformado. Porque o tal que recebe é pouco, vinha sempre pouco. Então, com essa situação de hoje, é mais um sacrifício. E, nesse aspecto, eu irei colocar um pedido. Um pedido a quem? Às nossas filhas, às nossas netas. Porque os avós, ou os pais, há 20 anos, ou há 10 anos, que já não sabem o que é comprar fralda, o que é comprar leite para bebê. E fralda de ontem lavava-se. E fralda de hoje não se lava. É descartável. Para a avó, ir comprar fralda para o neto. Porque a menina foi buscar grávida. E, quando digo as filhas, não é porque os filhos também estão atrás desse crime. Mas sim, o que fustiga mais os pais são as meninas. Porque vai buscar grávida fora e traz em casa e não apresenta o autor da grávida. Então, essa grávida vai custar aos pais dela. Vai custar aos avós dela. Isso torna-se mais difícil enquanto o casal reformado vinha a viver com imensas dificuldades e a neta ou a filha foi gravar mais essa situação. por isso, eu estou a pedir todas as meninas com as nossas filhas para que classifiquem. Olha, com quem namora, com quem se deda. Porque não basta dizer que eu sou homem e ela dizer que sou mulher. Vamos à cama. isso traz prejuízos maiores para a família. Às vezes, os pais sofrem com os filhos. Por quê? A filha engravidou. O pai não tem coragem de deixar a ela, tenta ajudar. O filho que é o irmão dela diz, eu dou dinheiro para o papai e vai comprar fralda. O que é isso? O velho sofre com os filhos e sofre com as filhas. Portanto, esse peso cabe ao reformado. A sua mensada não chega para ele. E quanto mais para sustentar a filha e sustentar o neto que nem se conheça o pai de tal neto. Isso é bastante grave. é o que mais pedi às meninas para que olhem com quem se mete se realmente venha a ser o futuro do seu marido, pai dos seus filhos que Deus vai vos dar. E terminam por aí. Primeiro, dizer que a aposentadoria é uma forma de contribuição que após 30 anos de trabalho a pessoa já não se senti mais capaz de poder prestar serviços e pode sentar em casa e com aquele aposentador que ele vai fazendo contribuição pode lhe ajudar nesse sentido. É funcionário de Estado? Não, não sou. Trabalhador? Trabalho quanto a própria. Será que já começou a preparar a sua aposentadoria? Para ser sincero, não. Eu ainda não comecei a fazer a minha aposentadoria dando em conta que o mundo em que nós estamos atualmente. Tem várias adversidades da vida. Fazer uma contribuição a uma pessoa que faz uma conta própria é meio que difícil porque a gente faz um valor que é diretamente para as despesas da casa então torna meio difícil fazer uma aposentadoria. Mas isso não impede que eu faça aposentadoria porque afinal das contas nem que seja nem um valor tão relevante tão muito para fazer aposentadoria um valor mínimo de 200 a pessoa vai fazendo a contribuição mensalmente de 200 mas isso é um desafio para o jovem atualmente. Olhando para a sociedade e tomando em consideração também a época que nos encontramos no momento acha que é possível que as pessoas consigam viver na base da aposentadoria? Bem é possível só depois da pessoa já não se sentir capaz de continuar a trabalhar seja no privado seja no público é possível agora viver disso diariamente é meio difícil porque é um tempo que esses jovens essas pessoas estão se preparando para um tempo depois eles poderem se beneficiar da mesma aposentadoria. continuidade do nosso programa e também renovamos o nosso bom dia para si que está aí acompanhar o programa Caras e Passos estamos a conversar e a olhar para o tema aposentadoria e para tal contamos com a senhora que é reformada Glória Tembe e contamos também com Nélio que é escritor e também funcionário público olhamos e assistimos um bocadinho uma VIT que eu até pensei que fosse uma sequência de questionários mas acabou sendo depoimentos de telespectadores que não só responderam a questão como também explicaram a dedo o que para eles é a aposentadoria nós vamos seguir com o nosso programa e desta vez vamos olhar para o Nélio mesmo para tentar perceber sobre a sua profissão e sobre o que faz como é para se conciliar as duas áreas de serviço em particular porque você é escritor e funcionário público como é ser funcionário público ao mesmo tempo ser um escritor bom não chega a ser trabalhoso porque quando fazemos as coisas com amor não dá trabalho mas também é uma forma de garantir a minha aposentadoria porque muitas das vezes nós ficamos presos só ao trabalho que temos e deixamos de ser criativos para criar outras fontes de renda para assim garantir um bom relaxamento no fim da carreira muito bem dona Glória ouvimos aqui dos telespectadores cada um deles dava a título de exemplo um prazo definido para poder ter a aposentadoria há aqui uma verdade entre as respostas ou uma inverdade qual é o tempo exato para alguém ter a aposentadoria na sua opinião são 35 anos são 35 anos se não estou a falhar das 31 falou de 30 eu também ouvi muito bem são 35 anos de idade então se a pessoa entrar enquanto porque enquanto tem uma idade um pouco avançada é razão pela qual que mesmo para a pessoa ser admitida há uma expensão de idade pois por isso é dos 18 anos até aos 35 anos de idade para a pessoa ser admitida contanto com esse tempo de trabalho porque se não iam admitir uma pessoa como eu depois não teria como trabalhar até e assim não teria nada na aposentação por isso que aquela idade conta para poderem descontar para chegar até a situação da aposentação muito bem tem um aspecto aqui que eu ouvi da última intervenção um jovem ele disse que ainda não havia começado a fazer ou a preparar a reforma dele isso é uma coisa que acontece com muitos jovens porque nós estamos à espera de um rendimento ideal para começarmos a descontar como é que se diz fazer poupança e veja ele disse que o trabalho dele conta própria não lhe permite isso mas por exemplo o INSS já dá a possibilidade até para os trabalhadores por conta própria poderem descontar no INSS então eu estou a falar do INSS porque é o órgão que está ali organizado talvez você não consegue guardar em casa sempre que guarda depois de um tempo vai lá buscar então se você tiver esta instituição que já está ali criada para isso você vai descontando e aquele dinheiro não sai mais só vai sair na altura na altura em que tu já estiveres reformado e depois uma coisa interessante Nélio é que nós pensamos que a reforma só vem quando nós atingimos a nossa idade dos 60 ou 55 anos às vezes ela vem mais cedo porque nós não conhecemos as vicissitudes da vida então nós temos que estar minimamente preparados o que tu achas disso? se a gente tiver um acidente por aí Sim, sim realmente é importante todos os dias preparamos a nossa reforma porque se tem a impressão de que a reforma só se atinge com aquele trabalho efetivo naquela época efetiva 35 anos de serviço ou 60 anos ou 55 mas a qualquer momento podemos adquirir uma deficiência que pode nos impedir de continuar tanto que está quando se fala da reforma faz-se menção a esses aspectos porque existe a reforma por idade por aquelas especiagens validez por dar numa instituição em que trabalha com químicos qualquer coisa assim depois de algum tempo obviamente tem que parar então é necessário sempre criarmos formas de renda e termos uma poupança mas não só para funcionários públicos já há também empreendimentos em que quem está em frente é um pai ou uma mãe e se esquece de preparar os filhos para continuarem depois dele parar ou perder as capacidades ou morrer a empresa cai então não é só para funcionários públicos para quem tem negócios próprios é sempre bom preparar alguém para dar continuidade e estarmos sempre preparados para tudo isso que o Nelly falou é bem verdade eu conheço inclusive um caso de uma empresa que estava a andar muito bem Zalina estava a andar muito bem quando o dono estava ali a gerir e ele faleceu teve uma morte súbita entretanto ele não preparou a família não preparou a esposa e o negócio e era um trabalho que só ele fazia na altura não vou dizer qual é para o cabrante mas depois o trabalho foi por água abaixo e depois como é que ficam aquelas pessoas é importante nós pensarmos no futuro quando nós pensamos lá mais para frente nós estamos a ser organizados nós não temos muito esta cultura de pensar até para fazer saindo um pouco fugindo um pouco mas tendo a ver com a organização até para fazermos um testamento nós achamos que estamos a antecipar a morte é uma questão de organização né Zalina é a nossa mentalidade que tem de mudar e percebermos que nem sempre temos que fazer as coisas só pensando em nós em algum momento teríamos de fazer algumas coisas visando o futuro a resanho dos nossos não é? Dona Glória sim é sabido por muitos que em algum momento um funcionário quando chega a fase de se aposentar alguns costumam receber alguma contratação após a reforma foi o seu caso ou não? graças a Deus até pediram para eu ficar mais um tempo mas como eu já vinha na mente eu disse ao meu deus nada eu preciso descansar porque precisava a mim só eram 35 anos cheios eu ia reformar um bocadinho cedo no princípio do ano mas fui mesmo até dezembro mas eu disse basta e que é entre nós qual é o segredo para que alguém após a reforma volte a ser contratado o que é que leva o patronato a procurar esta pessoa novamente? depende da maneira como viveu na empresa e dizer que também é sempre bom tem um ditado até o meu marido falava muito dizia aos meus filhos trabalhe e não roube repete isso dona Glória o marido sempre falava para os meus filhos todos trabalhe mas não roube eu como funcionária bancária lá eu vi muitos meninos a caírem por causa do dinheiro então até me chamaram nos recursos humanos olha dá lá um exemplo de como você conseguiu chegar até este tempo eu disse meninos porque estavam os mais novos recebemos os mais novos então fizeram-nos falar para eles poderem ouvir e estávamos todos juntos dizia olha o dinheiro do banco não é dinheiro é papel é como se você estivesse a pegar no A4 escrever alguma coisa então não pensem no dinheiro nós quando nós entramos no banco foi numa altura de mudança do regime porque foi em 1937 era colonial depois nosso regime da Moçambique e Fralimo então eu disse olha tenha muito cuidado por favor o segredo como já falei não é só olhar para aquilo que o banco é e pensar ser rico num dia nós trabalhamos até agora e temos o que nós temos através dos nossos esforços espero o patronato até aumentar se for possível então isso é muito bom nós tínhamos por serviço naquele tempo da fome talvez seis, cinco miticais eu graças a Deus vivia perto do banco era só descer entrar no banco e havia Deus que não tinha cinco miticais mas eu me mexia na moeda estrangeira eu trabalhei nos invisíveis mas olha eu via aquilo ali como se fosse um papel e graças a Deus consegui trilhar esse tempo até agora esse foi o meu o cuiso o teu segredo o meu segredo sim o menino então trabalhe mas não roubem por favor aí está o telespectador trabalhe e não roube não é porque enquanto você trabalha enquanto você se mantém fiel leal a quem te atribuiu um cargo a quem depositou uma confiança deste modo você prepara então a sua reputação o seu currículo não é e torna-se uma pessoa fiável outra coisa que eu pude aqui aferir quando a mãe Glória ou a dona Glória falava é que é importante não se iludir com os maços de dinheiro não olhar para aquele dinheiro todo aquele volume todo e pensar que podemos nos apoderar podemos usar este dinheiro a belo prazer não é assim é preciso fazer aquilo que fomos contratados para fazer por outro eu diria é preciso fazer o nosso trabalho e deixar o sucesso fazer barulho quando nós percebemos isso então nos esmeramos melhor então nos focamos no nosso trabalho damos o melhor de nós e na oportunidade quando felizmente chega a reforma há aí uma chance de sermos recontratados para continuarmos a trabalhar alguma coisa a complementar não não alguma coisa a acrescentar sobre isso talvez um conselho para quem quer também um dia depois de receber a aposentadoria ser recontratado é tudo aquilo que eu falei e chamar atenção também aos mais novos que tenham cuidado com isso e serem pessoas leais mesmo o patrão confiar em ti certo está aí telespectador nós estamos aqui em conversa com a senhora Glória e com o Nélio sobre a reforma ou a aposentadoria e nós queremos ouvir de si nós queremos ouvir a sua opinião o que você acha você já está aposentado o que você fez ou como é que está a fazer como é que se organizou mas nós vamos falar isso daqui a nada porque nós precisamos ir no intervalo e lembre-se que esse espaço é seu você pode publicitar aqui os seus serviços os seus produtos e vamos crescer juntos até já o mais belo da pérola do índico nasceu ao longo da avenida de Moçambique somos o reino hotel oferecemos um conforto inigualável para si quartos super confortáveis um restaurante que conhece o seu gosto uma piscina para nadar e um lago artificial para um passeio de barco e uma pesca recreativa escritórios salas de reuniões climatizadas salão de eventos para mais de 300 pessoas e uma paisagem excelente para fotografias e vídeos e temos também um parque de estacionamento estamos localizados ao longo da avenida de Moçambique bairro de Cumbese número 1718 Reino Hotel aqui você tem um descanso digno de um rei faça já a sua reserva assiste ao programa conversa no ponto traz grandes debates sobre a atualidade social política cultural e econômica veja seus problemas a serem discutidos de forma aberta em uma linguagem clara e simples um político não pode ligar para uma redação e dizer que não digam isto digam aquilo não, não pode fazer não deve fazer isso se aquilo que as pessoas ganham não é suficiente para comer quanto mais para comprar uma caça nova nos sítios onde nós vimos a intervenção de forças armadas de outros países venderam a falsa ideia de que essa intervenção vai resolver o problema aqui no Conversa no Ponto Conversa no Ponto terça-feira pontualmente às 17 horas aqui na TV Ação Graça e paz para si e a sua família esta é a mensagem da esperança que foi desenhada pensando em si mensagem da esperança que vem sendo transmitida através da TV Maná mas que agora passa a ser transmitida na TV Ação o aguardamos ansiosamente pois da parte de Deus a mensagem para si e sua família Sintoniza a radiação através da frequência 106.2 MHz ou baixa já no Play Store o aplicativo da radiação e curta a nossa programação Somos a sua fiel amiga Pensando em si e no seu desenvolvimento pessoal a TV Ação desenhou um programa que forma enquanto informa e informa enquanto forma o programa que está no ar jogamos games jogamos jogamos é para um alimento casamento não é brincar os outros não é brincar para não vai cobrador é aquele que espera exige do seu filho o que ele nunca cobrança sem ter investido sem ter ensinado tem sido a grande reclamação por isso não perca todas as segundas-feiras das 17 às 18 o programa Ecos na TV aqui na TV Ação Então telespectador bom dia nós estamos de volta e nós estamos aqui em conversa com os nossos convidados sobre a reforma ou aposentadoria são dois termos para o mesmo significado e nós queremos agora também saber de si por favor fale conosco ligue para o número 86 desculpa mande uma mensagem para o número 86 87 92 019 ou então ligue para o número 87 160 50 50 87 160 50 50 50 nós queremos ouvir a sua opinião como é que você planeou a sua a sua aposentadoria está a planear ou ou nem pensa nisso será que as condições encontra enfrenta algumas dificuldades talvez porque é trabalhador informal ou está a trabalhar por conta própria como é que está o que está acontecendo na sua cabeça quais são os seus pensamentos então nós vinhamos aqui conversando com a senhora a glória tembe que é a nossa convidada que é aposentada do setor bancário do banco do moçambique e o nosso convidado também nélio nélio gemusse que é escritor e funcionário público então enquanto você está ligado para nós eu quero fazer uma pergunta para a dona glória qual é que é o processo de planejamento como é que foi o seu processo disse que na sua empresa eles falaram cinco anos antes que já estavam que já estava para reformar o que que pensou qual foi o seu processo de pensamento nessa altura pode nos levar para esses meandros muito obrigada na verdade comecei a pensar em fazer mais alguma coisa por isso que eu digo que eu tenho lá amanheça que tenho lá as minhas machambas tenho lá uma casa até tive que fazer uma outra casa nova para podermos ter um bom ambiente quando lá estivermos e então e cultivam e tem alguma coisa quando chega a hora da colheita e também e a graça de é verdade eu digo tenho tenho meu serviço como pai graças a Deus nunca sofremos assim tanto e também logo começaram a descontar ainda eu sabia que depois da aposentação é de ter alguma coisa como essa mais alguma coisa que eu tenho lá graças a Deus e também investi para os meus filhos também estudarem e também vou dizer que não foi fácil porque eles não estiveram nas escolas normais foram escolas privadas então tinha que empatar um dinheiro então nisso tudo eu fiz a divisão das coisas e graças a Deus é isso que está me ajudar até hoje então é planejamento organização e Nélio quando tu pensas na tua reforma tem alguma coisa que vai na tua mente tu tens algum plano em dia ou nem por isso como é que tu como é que tu te vees bom o 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 bom não existe assim não não tem assim um plano do que fazer quando chegar a altura mas eu acho que o que é crucial o que sempre devemos fazer é manter sempre a poupança em dia então eu acho que as coisas vão surgindo os tempos mudam a quem talvez pensava numa coisa que hoje por causa da pandemia não deu certo não faz muito sentido então em termos assim de de sonhos é só fazer aquilo que muita gente pensa em fazer agora não é tempo é só aproveitar a vida da melhor forma e aproveitar nessa altura o pouco tempo que sobra para realizar os outros sonhos que não podemos realizar enquanto cedo tá certo uma coisa uma coisa que que foi mencionada aqui a dona glória falou que os seus filhos estavam na privada que iria fez uma casa para ter para estarem minimamente bem à vontade então uma coisa que você deve pensar pelo espectador quando está pensando na sua aposentadoria é qual é o padrão de vida que você tem agora e qual é o padrão de vida que você vai ter quando for reformado e eu acredito que se você for para junto do INSS estou a falar de planejamento se você for para junto do INSS podem fazer as contas podem podem lhe dizer o que é que vai significar o quanto é que seria a renda que você teria mensal depois de se aposentar então se aquela renda que você vai receber poder sustentar o seu padrão de vida tudo bem mas se não comece agora a pensar em alguma coisa mais como falou a dona Glória ela fez mais uma casa ela tinha tem mais chambas e tal então porque é um choque às vezes nós temos um padrão de vida e quando chega a reforma os descontos aquilo que nós vamos receber porque não é 100% daquilo que nós recebemos como salário é uma porcentagem então o nosso padrão de vida de repente tem que cair então pensa nisso pensa nisso começa a planejar vá ao INSS faça essas questões procure saber ainda que você tenha 20 anos ainda que tenhas 20 anos já é tempo até estás atrasado e já quero perguntar com que idade a gente deve começar a pensar na reforma eu não sei já havia perguntado isso não né já já aí o que que responderam daqui a bocadinho vamos trazer um refresco naturalmente para poder responder ao telespectador esta questão que acabou de fazer que a bocadinho nós fizemos antes de irmos ao intervalo mas vamos também olhar para o Nélio explorar um bocadinho mais o que ele é o que ele faz como nós sabemos é escritor o que é que começou a fazer primeiro bom eu acredito que uma boa parte dos que escrevem começam naturalmente com a poesia e com o passar do tempo vamos sentindo atração por outros gêneros literários comigo não foi diferente comecei mesmo com a poesia muito bem agora a ver com a profissão entrou primeiro para a função pública e depois começou a escrever como é que foi? não não a literatura foi a primeira paixão e começou muito cedo e a função pública foi muito depois foi muito depois tem algum apoio faz parte de alguma organização que apoia os escritores? como é que faz para se manter nesta área? bom por causa da disponibilidade de tempo que a função pública rouba acabo sendo uma autora independente contudo tenho alguns alguns parceiros algumas marcas que trabalham comigo para dar um auxílio nisso e é rentável? opa nem tanto porque o processo de venda temos que ter em conta que estamos numa sociedade que infelizmente lê lê pouco então o processo é um bocado lento muito bem Nélio outra coisa também quero saber é quais é que são os desafios que um escritor ele enfrenta nesta área mesmo para ajudar os telespectadores que querem começar a viver disto que querem abraçar esta carreira bom eu acho que um dos primeiros desafios é estar inserido numa sociedade que infelizmente lê pouco prefere previsar outras coisas como músicas banais mas não vou focar muito nisso mas outra questão também é a questão da falta de editoras a nível nacional o que faz com que o preço do livro seja exuberante estou a ver aqui um livro aqui na mesa foram 700 medicais eu acho que numa sociedade como a nossa comprar um livro a esse preço é complicado acho que as pessoas vão preferir baixar uma música desde o momento tenham 20 megas então uma das coisas é a própria indústria literária muito bem muito bem só hoje uma questão para a dona Glória olhamos então para a rubrica Carta na Manga dona Glória eu gostava de perceber se um conges quando morre enquanto é um aposentado enquanto já recebeu a sua aposentadoria a esposa pode se beneficiar sim no meu serviço sim não tem benefício tem pensão ok pode continuar a receber não como o marido receber mas uma pensão que lhe permite viver muito bem nós vamos continuar com o nosso programa onde vamos trazer a rubrica Carta na Manga e queremos desde já reforçar o convite para que você que está do outro lado siga acompanhando o nosso programa Caras e Passos e que acompanhe em particular esta rubrica é a segunda parte posso assim dizer do nosso programa onde nós queremos trazer algo que vai pipocar que vai deixá-lo com mais vontade de interagir conosco de conversar conosco porque o que nós queremos nesta rubrica é fazer uma coletânea de opiniões é saber o que você pensa qual é o seu conselho para uma pessoa que está inserida na sociedade mas que esteja a passar por algo similar que daqui a bocadinho eu vou contar eu gostava de saber da minha produtora ou das nossas produtoras se temos uma vinheta ou não estou a receber a indicação de que sim então vamos pedir a vinheta enquanto isso na semana passada nós contamos a história não é de duas famílias distintas que nestas famílias haviam lá jovens inseridos nas mesmas e que tiveram mesmas oportunidades cada família tinha lá dois filhos e dois mas dois da quatro quatro jovens tiveram a mesma oportunidade de estudar se formar entretanto com o passar do templo só dois jovens destas duas distintas famílias é que se destacaram conversamos em torno disto para tentar perceber se era sorte se era Deus ou esforço e foi muito interessante mas hoje nós queremos olhar para uma história bem peculiar ela nos remete a olhar para aquele que é em algum momento posicionamento de algumas mães ou de alguns pais em nossa sociedade para ser precisa Amália hoje conto-vos a história de uma mulher mais solteira que foi abandonada logo que se casou foi abandonada pelo seu parceiro teve de levar a gravidez sozinha até os nove meses e também teve de cuidar da sua criança sozinha esta criança já na fase adulta começou a apresentar a sua mãe não é os seus pretendentes só que ela repelia todos e fazia isto de uma forma sutil o que eu quero saber de vocês aí em casa é o que é que na vossa opinião porventura teria levado esta mãe a agir desta forma porque mãe glória todos nós ou todas as mães quando educam o filho tem a pretensão um dia de ter um gero Nélio também concorda concordo concordo e Amália estás de fora não, não, não estou eu concordo concordo contigo e é bem estranho quando acontece o oposto quando é a mãe de uma forma sutil começa a repelir os pretendentes telespectadores liguem para nós digam-nos se é amor em demasia egoísmo que levou esta mãe a agir desta forma ou simplesmente medo começamos com a Dona Glória o que é que leva uma mãe que se sacrificou tanto para cuidar do seu filho ou da sua filha em particular era a única filha se esforçou deu as melhores condições mas na fase adulta quando ela apresentou um parceiro por três vezes ela repeliu eu penso que esta mãe é ciumenta penso que ela é ciumenta depositou o amor dela a filha e não queria ver a filha com ninguém pois e da maneira como ela passou ela estava a transmitir o mesmo papel a filha mas não é assim não é assim tinha que deixar a filha à vontade porque na verdade nós o gerro nós aceitamos aquilo que a nossa filha gosta ou ama pois e aprendemos a amar o parceiro dessa maneira claro que quando há inconveniência não deixamos de falar chamar a atenção porque nós já somos crescidas e sabemos que é a vida e é preciso conhecer bem a pessoa de onde é quais são os pais a maneira de viver o que aquele moço faz não porque nós temos interesse mas nós desejamos uma boa vida para os filhos então eu acho que isso é que essa mãe devia ter feito e não como é que é posso dizer repelir a todos não é assim ela traz infelicidade para a filha é isso segundo a dona Glória o ciúme é que falou mais alto Nélio qual é a sua opinião? bom eu tenho uma opinião um pouco diferente com a da mãe Glória porque eu acho que antes de repararmos para uma situação aliás eu acho que cada ação é fruto cada ação é fruto cada reação é fruto de qualquer ação eu acho que provavelmente ela esteja aí com o coração quebrado talvez seja um trauma por causa do que ela passou então nós não podemos só ver a atitude dela porque eu creio que todas as mães querem bem para os seus filhos ou suas filhas então eu acho que é um trabalho que tinha que ter sido feito no passado eu acho que ela ainda carrega que receio aquela dor e tem medo que alguém chegue e machuque a filha do meu ponto de vista e a minha colega o que é que pensa disto? eu acredito que cada caso é um caso não é? os dois são válidos para mim naturalmente quando uma pessoa passa por uma separação ela tem feridas que precisa tratar e se elas não forem tratadas é como é como qualquer ferida se ela não for tratada ela vai se alastrando e vai criando outros problemas e muitas vezes nós nem vamos perceber que aqueles problemas que estão a surgir é por causa daquilo que nós não tratamos inclusive também a nível emocional tem vezes que nós temos reações nós não percebemos o que está a acontecer afinal é porque nós não não soubemos lidar com o trauma que nós tivemos no passado a primeira a primeira a primeira reação que nós temos é deslugar a mãe é deslugar a mãe porque ela está a repelir os filhos os pretendentes os pretendentes mas também nós temos que considerar que quando uma pessoa é mais experiente na vida e já está balizada na matéria do sofrimento ela é mais sensível ao caráter das pessoas que estão à sua volta também e ela pode eu não vou dizer que eu caso porque depende das situações ela pode estar a perceber ok a minha filha ama muito este rapaz e ele aparentemente ou até ama muito esta menina mas só que este casamento não vai ter longa vida daqui a três anos vai ser um amor um love fora de série uns três quatro cinco anos mas logo a seguir vai ser vai ser uma tremenda dor então ela pode estar a tentar aqui proteger a filha de um mal maior lá na frente então depende depende eu diria para as mulheres ou até homens porque isto também acontece com os homens os homens já vão para os muros então eu diria para todos quando nós temos feridas emocionais nós temos que saber lidar com elas nós temos que saber encarar enfrentar se é um luto emocional que nós temos que viver é melhor viver porque senão vamos prolongar isso para uma eternidade depois todas as coisas que nós formos a fazer meu Deus como eu estou a falar muito mas tudo aquilo que nós formos a fazer depois vai estar relacionado à experiência negativa que nós tivemos estragamos tudo o resto que está lá para frente é isso que eu penso pela tua cara eu falei muito bem olha a cara esta mãe e a minha colega é sempre surpreendente é verdade ela falou muito bem é um pensamento bem peculiar estamos aqui a compilar pensamentos ou a trazer uma coletânea de pensamentos mas mesmo também queremos saber de si aí em casa qual é o teu pensamento olhando para esta história não é tendo em conta que esta mãe deu o melhor de si para cuidar para cuidar da sua filha entretanto também sofreu esta triste este triste incidente assim que é onde ela foi abandonada pelo seu esposo num dos momentos que ela mais precisava dele agora o que é preciso também aqui ressaltar é que ela nem sequer dava chance destes rapazes explicarem para ela qual era a intenção deles com a sua filha logo no primeiro encontro toda vez que a menina levava convidava neste caso o namorado para a casa para apresentar a mãe ela usava-se daquela oportunidade primeiro encontro com a mãe ela mandava a filha comprar um sumo e ela já ficava ali a dizer para o futuro sugeram a minha filha não está bem a minha filha tem este e aquele problema e o jovem já saia dali apavorado já saia dali apavorado decidido a terminar e por três vezes isto aconteceu daqui a bocadinho eu vou contar o que aconteceu logo depois entretanto mandem para nós os vossos sms mandem também para nós os vossos sms pelo facebook e também pelo por mensagens não é youtube também se estiver a acompanhar pelo youtube também pode fazê-lo e ainda bem que tocamos nisso se você porventura quiser sair de casa entretanto quer continuar a acompanhar o nosso programa pode correr para as nossas plataformas digitais e vai poder acompanhar o caras de passos estamos ao vivo e nós lhe convidamos a acompanhar talvez vamos atualizar um bocadinho as pessoas sobre o número sim sim nós temos a nossa você pode mandar uma mensagem para o número 86 87 92019 eu repito 86 87 92019 ou então liga para o 87 160 5050 87 160 5050 é muito simples então liga e diga-nos o que que pensa muito bem diga-nos o que que pensa a respeito desta história que acabei aqui de contar se é a tua história se não é se você se identifica se já ouviu falar entretanto também pode escrever para nós se tiver uma história bem peculiar que você gostava que fosse assunto aqui no nosso programa próxima quinta-feira na rubrica carta na manga com muito gosto nós vamos gostar de encabeçar e contar a sua história mas eu vou voltar para a dona glória mesmo para saber se mãe como mãe qual é que deve ser o comportamento de uma filha quando isto acontece na sua família gostou de falar de uma história que é verídica quando ela apresenta um tiro sim quando depois dela apresentar não é a mãe estas pessoas começam a mudar de comportamento o que que a menina logo de imediato deve fazer pode ficar à vontade se é tem que orar se tem que conversar com a mãe fique à vontade queremos saber primeiro é conversar eu procuro saber quem é o que que faz se foi à escola também muito importante isso aí sim e aconselhar também porque eu acho que o namoro é um estudo apesar da apresentação é um estudo se der vão continuar se não der e se eu achar um defeito não deixo de dizer só que aí está o amor de duas pessoas você nunca pode cortar mas se vier a acontecer mas ela vai se lembrar das minhas palavras porque como disse a Amália ela falou que nos primeiros dias parece tudo cor de rosa mas depois mais tarde então é preciso estudar bem porque nós também passamos disso sim passamos disso graças a Deus eu vivi com o meu marido até 45 anos eu voltava 5 anos para cá para bodas de bodas do rosa então eu sei o que é isso graças a Deus eu tive um homem muito bem não foi o Marco Rodrosa mas ele era como era um bocadinho mais velho ele ensinou pois quando nós casamos eu nem queria casar porque eu ainda tinha juízo mesmo mas ele pôs o meu juízo para o casamento são esses homens que são necessários para os nossos filhos apanhar uma pessoa madura que saiba conversar não só para hoje mas para para a vida vindoura o que é que pode vir a acontecer então uma pessoa quando é é uma pessoa verdadeira não esconde diz tudo tem não tem amor amor graças a Deus eu quando digo eu procuro saber o que é o que é o que é o que não é não é porque eu preciso daqueles que tem muito dinheiro não o que eu quero é verdade não mentira porque se haver uma mentira no meio as coisas não vão dar certo o Nélio está aqui a olhar para mim e eu tenho uma questão que está pipocada aqui no meu coração qual é na sua opinião que deve ser o comportamento de um jovem que está apaixonado foi conhecer a futura sogra e logo apriora a sogra diz olha minha filha essa minha filha não é boa escolha não qual é que deve ser o posicionamento deste jovem bom eu acho que não só para relações amorosas mas para vários vários aspectos da vida nós temos que lutar e correr atrás daquilo que é o nosso anseio que nós queremos nos desistimos então eu acho que um jovem que está numa situação dessas não deve se fragilizar apenas por aquilo que a mãe diz porque também é que ter em conta que eu estou ansioso até já para saber como é que essa história termina eu acho que até pode até ser um teste de fé que a senhora faz para ver se o rapaz não vai se desmoralizar com aquilo que ela fica a dizer quando a moça vai comprar o sumo então em algum momento nós temos que insistir se for para ficarem juntos realmente vão ficar então não devem ser coisinhas que dizem que vão vão abalar a relação se o jovem estiver realmente interessado eu acho que há casos piores até de pais que até são violentos batem mas se a pessoa quer vai vai curar atrás em algum momento as famílias ou os pais vão se aperceber de que realmente o jovem tem boas intenções e a relação dá certo que isso até termina em casamento eu acho eu ainda acho como a dona Glória falou que prudência é muito importante se sendo eu falo se eu fosse o rapaz se a mãe fala assim da da filha e eu preciso perceber o que que se passa não é? então eu tenho que e como ela disse o casamento esse namoro relacionamento é para essas pessoas se conhecerem não vale a pena a pessoa se precipitar porque quer casar porque ama muito porque para para um casamento dar certo não basta simplesmente o amor tem que haver naquela convivência naquele processo todo há muita há muita outra coisa que tem que se toma-se em conta para que um relacionamento dê certo então se a mamãe falou alguma coisa e é a mãe dela eu vou prestar um pouco mais de atenção e eu quero ver aonde é que eu estou a me meter imagina se eu estou metendo um ninho de cobras temos uma chamada então vamos para uma chamada olá bom dia telespectador em linha alô olá bom dia peço o seu nome já está participando do programa Eduardo olá Eduardo de onde que fala? Niaça de onde? Niaça Gaza Niaça então muito bem-vindo Eduardo já está a participar do programa quer fazer alguma questão ou deixar o seu contributo da próxima vez eu não vou perguntar nada eu vou dizer entra logo a falar que é para nós não perdermos aquilo que a pessoa quer dizer perdemos o nosso telespectador então é isso que eu estava a dizer telespectadores se a mamã me fala alguma coisa em relação a minha noiva ou neste caso o noivo eu iria prestar um pouquinho mais de atenção para perceber se aquilo que a pessoa falou é verídico ou não pode ser tanto falso como pode ser verdadeiro porque tem vezes e eu já ouvi isso que alguém apareceu para uma pessoa amiga e disse assim olha cuidado com aquela menina é minha filha mas cuidado ela vai não sei o que então tem mais que já estão tão agastadas esta minha filha ou este meu filho e elas avisam as outras pessoas não é porque estão a ser más mas elas avisam epá meu filho ou minha filha não é mal na verdade não é não é mal e é por isso que nós deixamos o critério dos nossos convidados e o critério telespectador para que você opine diga o que é como eu disse tem aqui três opções é amor excessivo egoísmo ou simplesmente medo não é tendo em conta que esta mãe só tinha uma única filha entretanto logo após o casamento ela passou por uma tragédia vamos agora pedir a a VT não é da rubrica cheirinho bom entretanto antes de irmos a VT queremos atualizá-lo para que você ligue para nós logo que nós voltarmos tá bem daqui a pouquinho vamos deitar o nosso número novamente a minha colega vai passar o número antes deixe-me só trazer um pequeno refresco estamos a trazer a rubrica carta na manga estamos a contar a história de uma mãe que foi abandonada na gravidez da sua primeira filha que foi também a única filha e que na fase adulta esta mãe decidiu repelir um a um por três vezes todos os pretendentes da sua filha ela o fez de uma forma sutil inventou uma inverdade como desculpa para repelir os rapazes na sua opinião quem faz isto ama em demasia ter medo de perder a filha de vê-la sofrer ou simplesmente é por egoísmo ok porque eu também sei que existem situações em que esta mesma situação ocorre mas de uma outra forma qual é a sua opinião mande por favor a sua mensagem para o número Amália 86-87-92019 a sua mensagem vai para 86-87-92019 e a sua chamada é para 87-160-5050 87-160-5050 produção Roda VT ou a vinheta assim que é não é cheire família estamos a trazer o nosso programa e perdão pedimos a a a vinheta ou a cheirinho bom a vinheta é do cheirinho bom que é mesmo para acompanharmos um bocadinho daquilo que foi o dia no hotel Onomo Onomo assim eu e Olá bom dia telespectadores do programa Caras e Passos mais uma vez nós estamos aqui no hotel Onomo e se vocês forem perceber na semana passada ou na ocasião passada nós fizemos um prato de peixe mariscos hoje nós vamos fazer carne e também o chef é diferente vocês já devem ter notado eu estou aqui com o chef Zen e ele vai se apresentar para vocês bom dia chef bom dia muito bom dia para tudo hoje vamos preparar um prato de carne filet mignon ok eu vou servir com purê de abóbora ok corjet cebola roxa batata gratinada e um molho de vinho tinto ok está certo se vocês perceberam o sotaque do chef Zen é diferente então hoje nós vamos ter esta dualidade inglês português inglês português mas eu vou estar a traduzir se for necessário entretanto também tudo aquilo que nós formos ou que o chef for a falar vocês vão dever ele a fazer então não vai ser difícil copiar então vamos ao prato chef o que que nós como é que nós começamos ok para começar vamos temperar a carne o filet eu tenho já tenho uma peça já está a cortar ok vamos separar isso primeira coisa vamos precisar de azeite sal pimenta eu gosto mais simples esse óleo já tem alho eu deixo meu azeite com alho assado e depois terá o do alho está certo ok porque isso quando temperar com alho vai ser no grelhado isso vai queimar o alho vai ficar aquelas coisinhas pretas ali à volta agora com essa paneira já tem alho dentro de azeite ok está aí uma boa dica gostei gostei não é só comer também comemos com os olhos não é chefe sim sim ok ok muito simples azeite com alho sal pimenta ok vamos fazer um turno e isto não precisa ficar a marinar por muito tempo não é chefe sim é normal vamos ficar na geleira mínimo de 20 minutos ok mas com lentamente pode ser as 8 horas ou um dia ok vai ficar mais muito bonito ok ok está certo mas mínimo de 20 minutos ok está bem ok vou deixar esse agora já está temperado vamos começar com a abóbora a abóbora fica mais tempo de cozido só é preciso preparar primeiro ok está certo ok esse só tem abóbora cortada em cubos também muito simples pode ser com água sal e pimenta ok e vai ficar as 20 minutos ok está certo depois as 20 minutos vamos moer e pode servir fica um puré de batata exatamente ok ok puré de abóbora não de batata de abóbora foi assim está certo ok ok a segunda coisa esse eu já tenho preparado ok para não demorar tá certo a segunda coisa o molho molho é importante vai demorar um bocadinho também isso vai fazer uma redução de vinho tinto muito simples também um copo de vinho tinto ok meio copo de açúcar branco ok a diferença é se eu usar o açúcar castanho sim ok qual é a diferença açúcar castanho é mais muito doce é mais doce é mais doce sim ok para mim é tudo açúcar tem mais um sabor caramelizado sim sim isso é verdade isso é verdade sim está certo ok isso não não precisa muito quente só quer redução em pouco tempo ok não quer fazer rápido vai queimar quando fazer muito quente vai queimar rápido ok ok pronto outra coisa vamos preparar o batata gratinada esse também muito simples eu já tenho um alho ok uma não sei o nome de alho com faca grande posso afastar daqui conseguem ver bem posso afastar posso pôr aqui talvez ok tá visível né ok ok vou pôr aí esse alho este alho está muito mole chefe foi cozido antes não isso está frito está frito está vendo eu deixo eu deixo meu alho assado sim sim depois pode usar esse alho também ok tá bom pode usar o alho e azeite já tem duas coisas temperado pouco ok foi muito simples para purer isso assim já está ok a tigela agora vou pôr nata pelo menos um copo de nata ok em casa vocês têm que medir com as chaves o chefe já faz isto há muito tempo então ele consegue medir a dedo a olho mas nós vamos usando mesmo o copo essas coisas todas se não sai diferente pois é mas por que o que aconteceu ok aqui tem origana orégano sim orégano ok só quero uma meia colher grande ok sal pimenta preta branca ok o cheirinho que nós já sentimos aqui é bom estou a sentir o cheiro do vinho não é para beber né mas o vinho no fogo já não embebeda né o álcool evapora sim mas tem um tipo em África do Sul tem um tipo de vinho quando está muito gelado frio isso mistura com canela em pau anistrela mistura com um bocadinho brandy ok pode beber muito bom ah é tá certo tá certo aqui eu já tenho que cortar é uma batata ok mas pode mostrar uma maneira sim tem uma pilha aqui ok chefe também pode aproveitar a casca de batata sim pode ser pode fritar primeiro só limpar bem a batata boa ideia põe com farinha mistura um bocadinho de água primeiro põe farinha depois limpar toda a areia vou sair rápido ok então fica muito branco muito limpo eu fiz um curso de culinária há muito tempo eu tinha 15 anos e o nosso professor de culinária mostrou-nos essa essa ideia de fritar a casca de batata e é muito bom experimenta em casa também também de abóbora batata doce muito bom ok isso eu nunca tinha experimentado então esse aqui vai ser muito muito fino ok eu só quero mostrar muito fino ok ok eu já tenho preparado aqui deixou em água porque não quer perder a cor ficar começando a ficar escuro e tal exatamente ok eu tenho um tigelo pequeno mas pode ser um tigelo grande para fazer para a família pode ser da mesma maneira ok e essa é só para uma pessoa exato mas tem quatro pessoas só que crescem a mesma quantidade para quatro para quatro ok vocês perceberam se quiserem fazer para uma esta quantidade que nós estamos a usar é para uma pessoa só então se vocês tiverem mais membros na vossa família é só multiplicarem pelo número de membros que vocês têm e pronto estamos bem aqui está a ferver chefe não vai queimar? não vou reduçar um bocadinho ok 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 normal eu temperar esse também separado esse já tem sal pimenta mas também o batata precisa também ok pimenta branca e aqui também quero fazer queijo pode ser depois não tem problema ok eu gosto mais com queijo parmesão depois assar põe um bocadinho em cima assar gratinar um bocadinho ok ok vou pôr essa nata aqui dentro precisa pôr cheio ok ok porque essa nata vou reduçar até baixo vou reduçar ok reduzir muito interessante nós estamos na cozinha do hotel Onomo com o chefe Zen e ele está ensinando aqui a fazer um prato um prato de filé mignon com redução de vinho e batata gratinada né se eu falei mal o nome depois o chefe vai me corrigir vamos limpar para não sujar ok 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 isso tem um papel alumínio fechar bem ok e depois isso saiu no forno para 35 minutos ok até 40 minutos depois depois terá o papel alumínio e gratidar um bocadinho com queijo parmesão ok e já está pronto ok então eu coloco queijo parmesão em cima depois deixo com fogo médio sim só para ter aquela cor exatamente um bocadinho de castanha já está pronto ok ok então para esse já está gratinado vamos preparar os legumes a primeira aqui eu tenho cebola cebola roxa ok pode ser o cebola bebê também é muito bom e saiu muito bom com filete também ok a diferença chefe na cebola roxa e aquela ali não é exatamente esse aqui é mais doce mais doce que tem um tapicar mais ok é um sabor mais forte e tal exatamente ok 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 está descascado só aqui eu só vou preciso de metade depois tirar os layers ok 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 esse vai ficar uma decoração também vai ficar muito bonito com esse corante ok só quer as partes aqui o resto pode usar para molho ou meter no molho não tem problema ok está certo seguimos com o nosso programa e renovamos também o nosso bom dia já olhamos para as mensagens que os nossos telespectadores mandaram para nós a começar mesmo por essa mensagem que diz quero contribuir com a minha pequena opinião essa mãe por causa da vida que ela levou ela já carregava consigo o trauma e medo de ver a sua filha na mesma situação o que a filha deve fazer ao descobrir ela deve sentar com a mãe e procurar explicar que a vida é uma faculdade onde estamos para aprender através de erros porque não há nenhuma relação que não tem problemas cada caso é um caso de forma diferente do outro o jovem deve procurar saber o porquê que essa mãe se abriu se abriu sem o consentimento dela e faz ela entender que o assunto que a mãe informou não pode colocar a ela desanimada ela deve procurar ser amiga mesmo sabendo que a mãe tem uma ação negativa ok temos também aqui a mensagem que diz o seguinte estou a ver o programa do bairro 25 de junho há quem manda também uma mensagem para nós a dizer bom dia muito obrigada fico sem jeito de ler esta mensagem acho que não devia ser eu ler a mensagem diga qual é a mensagem então leio eu é de quem é da Ana Mucavel Ana Mucavel pelo facebook é pelo facebook ok Ana Mucavel muito obrigada tu estás Ana Mucavel tem várias tem várias intervenções aqui no facebook eu não sei qual é que deixou sem graça qual é é que diz o que já vai dizendo não é a Joaquina Joaquina Elias desculpa a Ana Mucavel ela pergunta se uma indemnização tá bem já apanhei a mensagem só pode ser esta não estou a ver outra a mensagem da Joaquina Elias Mavi ela diz assim bom dia minha apresentadora favorita bem-vinda Zalina obrigada Joaquina obrigada por me fazer saber que faço faço falta não é porque o bem-vinda é uma palavra que nós ouvimos de alguém que em algum momento precisou te ver e não te encontrou então muito obrigada minha querida e só por causa desta mensagem eu vou ganhar mais força não é para estar aqui e trabalhar convosco temos aqui a mensagem do Pedro Lázaro a dizer saudações calorosas da parte do Senhor Jesus programa muito top hoje só quero agradecer ao meu Senhor e desejar que a paz de Deus esteja com todos a Ana Mucavel diz graça e paz Manamália e Zalina junto a equipe da produção estou ligada de Boane ao Caras de Passos quero saudar o painel abençoado e também saudar a minha madrinha Glória Temba esperamos aprender muito quem assina é o DC Agostinho Mucavel de Boane desculpa Macuveli Macuveli obrigada querida temos aqui o Edma Sang também a dizer por mais longa que seja a caminhada o importante é dar o primeiro passo ok e ele fecha dizendo bom dia Moçambique já estou conectada como sempre ao programa favorito obrigado querido feliz eu acho que enfim vamos vamos continuar tens algumas mensagens também por ler bem as mensagens que eu tenho tem a ver com a questão do INSS posso fazer a questão do INSS fica à vontade fica à vontade então aqui diz assim existe uma indenização para o aposentado ou tem direito a um subsídio depois de aposentar Ana esta é a mensagem da Ana Macuveli nota Ana que nós não temos aqui no nosso painel nenhum membro do INSS não só para a Ana mas para todos os outros para todos os outros telespectadores que estejam a interagir conosco agora então as respostas que nós formos a dar aqui são respostas pessoais não é da nossa experiência porque também somos trabalhadores etc e tal não é então mas nós devemos ter aqui alguém do INSS num destes programas para falar um pouquinho mais sobre estas questões que eu sei que afetam a todos nós mas é importante para todos nós então vocês sabem responder a esta questão existe uma indenização para um aposentado ou tem direito a um subsídio depois de aposentar vocês como é que iam responder a esta questão disse olha onde eu trabalhava para não estar a repetir o nome quando fosse o marido a falecer a esposa recebia uma pensão então do outro lado não sei se for a esposa já não não era vice-versa porque o homem ele deram categoria de ser chefe de família sempre procurou fazer alguma coisa mas quando fosse o marido a falecer a esposa ficava receber uma pensão ok então do outro lado não sei da isso é para o caso do contribuinte falecer então a esposa tem direito a uma pensão ok está certo Nélio a questão da Ana existe uma indenização para um aposentado ou tem direito a um subsídio depois de aposentar sabe dizer alguma coisa bom para ser sincero não ok mas eu creio que tenha sim uma 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 indenização ok bem eu não sei se chama indenização seria simplesmente o o subsídio de aposentado ou aquele valor aquela renda que ele vai tendo mas não seria necessariamente indenização nós estamos a falar aqui como trabalhadores como eu disse nós vamos ter alguém do INSS para responder estas questões com mais propriedade ok e nós vamos agora tem algumas pessoas que estão a ligar para este número não é o número das mensagens ok então eu gostava que pedir que atualizasse as pessoas sim por favor para chamadas tem que ser oito sete cento e sessenta cinquenta cinquenta oito sete cento e sessenta cinquenta cinquenta para mensagens seja apenas oito seis oito sete nove dois zero dezenove nós vamos agora com uma para uma música um momento musical com a nossa convidada Luana Léo ela já está aqui no nosso estúdio e ela vai cantar para nós e e desse lado vem vai acompanhar bem vinda Luana esteja à vontade a Luana está numa maratona venha venha Luana ela está numa maratona então está a entrar a correr porque este espaço é gigante estou a brincar está tudo bem Luana graças a Deus chega aqui para o meio isso então tu vais cantar para nós hoje sim ok muito obrigada Luana por estar no Caras e Passos e tu és muito bem vinda ao nosso programa qual é o tema musical que nós vamos ouvir falsas promessas falsas promessas então telespectadores com vocês a Luana Léo não me tratas com carinho Me olhas pós com desprezo, amor, me fala só Onde foi que eu falei, amor, me fala só Me fala só Olha nos meus olhos e me diz se não há mais amor Olha para mim e veja o quanto eu estou a sofrer Bebendo me negue o seu amor Querido, não negue o seu amor Eu não entendo por que mudaste Se foi você que jurou me amar a vida inteira Mas o que falhou O que falhou Olha, baby, eu não me dei Qualquer coisa comigo briga Briga escutando e já não conversa Isso me faz Eu não me esqueci Que eu jurei te amarei Eu jurei ao pai do céu que vou te cuidar Eu não entendo o que está com tu Se ainda tá pra chamar de amor É só falar pra mim Porque ainda vives em mim Amor, eu quero que me chames o teu amor Amor, eu quero que me chames o teu amor Bebê, bebê, bebê Eu não entendo Por que mudaste Se foi você que jurou me amar a vida inteira Mas o que falhou O que falhou Volta para mim Tu só tens que mudar Volta para mim, bebê Tu só tens que mudar Eu não entendo O que mudou Se foi você que jurou me amar a vida inteira Eu não entendo Por que mudaste Se foi você que jurou me amar a vida inteira Mas o que falhou Mas o que falhou Eu não entendo Por que mudaste Se foi você que jurou me amar a vida inteira Mas o que falhou O que falhou O que falhou Unte mundo O que falhou O que falhou O que falhou O que falhou Muito bom. Correr, dançar, rebolar, enfim. Como é que estás, Luana? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigada por estar no Caras e Passos e apresentar esta faixa musical para nós. Diz-me uma coisa, tu já tens um álbum? Como é que é? Ainda não tenho um álbum, mas estamos a providenciar uma EP. Uma EP. Ok. E tu já fazes shows? Quando é que tu começaste a cantar? Comecei a cantar há muito tempo, sempre gostei de cantar. Ok. Mas comecei a gravar ano passado por incentivo da minha prima e meu amigo, esse que participou da música comigo. Ok. Nós vimos aqui que a Luana tem uma voz muito bonita e eu espero, Luana, que tu voltes mais vezes no Caras e Passos. Nós temos que conversar um pouquinho mais com a Luana para perceber como é que é a Luana, o que ela faz, como é que ela canta, onde é que ela canta, o que é que toca. Enfim, conhecemos um pouquinho mais esta moça que está aqui do nosso lado. Então, obrigada. Agora eu vou pedir aqui a Luana para me ajudar, porque nós vamos para um quadro de culinária, vamos fechar, nós queremos perceber como é que este quadro termina. Diz assim, produção Roda VT de culinária. Vai, diz lá. Produção Roda VT de culinária. Aqui eu tenho courgette também, já está preparado, cortar de sua maneira, não tem problema. Minha maneira, eu gostar, para ficar mais bonito é assim. Vai sentar no prato, fica bonito. Ok, legumes já estão. Então, vamos crilhar a carne. Este vai ser uma temperatura mais em cima. Ok. Só para levar... Dar crosta. Exatamente. Ok. Um bocadinho de crosta. Para este também guardar o sabor dentro. Sim. O molho dentro. Quando cozinhar com a temperatura mal, toda a água de carne e todo o sabor saiu. Ok. E vai ficar mais seco. Ok. Está certo. Então, deixa eu só explicar. Nós vamos só selar a carne. Vamos fazer ficar uma crosta. Porque tem que ser fogo alto. Se for fogo baixo, vai sair todo o molho da carne e o sabor também sai. Nós, em casa, colocamos fogo baixo, deixamos cozer, cozer. Mas acho que isso também tem a ver com a carne. Essa carne é cozida. Exato. Não é? Grelhada. Ok. Está bem. Está aí. Vamos aprendendo, né? E este aqui. Não precisa fazer muitos turnos também. Deixa quando ver aqui embaixo. Já está um bocadinho branco. Ok. Este, já dizer, já está castanha um bocadinho do outro lado. Já está estilado. Ok. Agora está faltando um bocadinho aqui. Este lado. Ok. Tu consegues ver esta parte branca aqui? Ok. Está certo. Ok. Já está pronto. Qual é o tempo máximo de cozedura de uma carne deste tamanho? Algumas pessoas não gostam do mal passado. Se for para ser assim, talvez bem passado, qual é o máximo que esta carne pode ficar ou deve ficar no fogo? Sim. Tem duas maneiras. Eu tenho. Ok. Para este, depende da quantidade de carne. Ok. Vai ser, depende do tempo também. Ok. Então, para mim, eu uso a mão. Ok. Para testar. Aqui é mal passado. Aham. Médio. Aham. Bem passado. Ok, deixa eu ver se tem duro. Ok, deixa eu ver se tem duro. Aqui é tudo igual. Ok. Mal passado. Bem, médio. Esta parte aqui é mais soft. É mais soft, ok. Mal passado. Sim. Médio. Médio. Sim, tem um bocadinho de movimento. Sim, sim. Agora tem muito movimento aqui. Um bocadinho e não tem movimento aqui. Aqui. Esta é bem passado. Bem passado. Ok. Perceberam? Mal, médio. Bem passado. Se vocês forem sentir, há uma textura diferente na mão quando nós colocamos. Uau. Cheirinho bom. Precisa de maneiras diferentes. Quando eu trabalho em restaurantes grandes, não tem tempo de verificar tudo. O tempo. O horário, o tempo de grelhar. Precisa perceber bem. Ok. Ok. Já está tudo do lado. Ok. Este lado. Vamos colar. E notem que na frigideira não tem nenhum líquido. Quer dizer que está tudo retido na carne. Este também é mais healthy. Healthy cooking. É mais saudável. É muito importante. Ok. Este vou deixar assar uns 15 minutos. Para ficar médio. Eu gosto da carne, mas médio. Mal passado. Ok. É assim. Ok. Ok. Agora não. Quando ver este tipo de bolhas, já está pronto. Ok. Consegues ver, Mário? As bolhas podem levantar um pouquinho assim? Ok. Conseguem ver se quando começam a sair estas bolhas, quer dizer que já está pronto. Já está pronto. Ok. Vamos deixar a parte. E o vinho também está grosso. Engrossou. Exatamente. Já está reduzido. Muito bem. Não se preocupem que a receita vai passar no final de tudo isto que nós estamos aqui a fazer. Azeite balsámico. Balsámico. Ok. Ok. Para aqui, o corjeto. Só um bocadinho de azeite. Sal, pimenta. Ok. E já está. Ok. A cebola, a corjeto, a corjeto, a corjeto, a corjeto, só quero marcar um bocadinho, este já está cozido. Ok. Então, só quero marcar. Ok. Ok. Muito bom. Então, vamos começar a montar o nosso prato. O prato que estamos aqui a fazer. Os corjetos já estão marcados. Ok. Ok. Este também é muito importante. Quando fazer um prato, tem os correntes visíveis. O prato que está aqui, pode deixar mais ou menos para 10 minutos de sentar. Ok. Para descansar a carne. Exatamente. Ok. Ok. Tudo com molho. Só para em cima de carne. Sim. Ok. 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 Pronto. Pronto. Já está um prato filé mignon, aboba puré, batata gratinada e com legumes. Aqui com plástico, importante, com vidas. Ok. Sim. 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 Então, vou deixar isto aqui. Pronto. Pronto. Tá muito bom. A sério, tô mesmo a falar a sério. Tá muito bom. Esta redução de vinho é perfeita. A batata gratinada tá muito boa. A carne está tenrinha. Muito obrigada, chefe. De nada. É uma experiência fora de série. Então, telespectadores, se vocês quiserem experimentar em casa, não vão se arrepender. Ok. Então, como eles deveriam vir a este hotel e depois... Primeiro, eles têm que ir à escola. E depois... A escola regular, a escola regular? Sim, sim, sim. Ok, tá bem. Ok, então você treina chefes. Ok, então o Chef Zen treina chefes. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, depois de serem chefes, podem contactar, podem vir ao Onomo, contactar e eles vão dar aulas de aperfeiçoamento para os chefes. Se eles querem melhorar, não é? Exato. Prontos, perfeito. Então, aí está. Muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos ao estúdio e vamos conversando com a Zalina. Até já. Obrigado. Muito bem. Acompanhamos o passo a passo do Prato do Dia com o Chef. Entretanto, damos seguimento à última parte do nosso programa, mesmo para trazer considerações finais. E a melhor maneira de fazer isto é destacando alguns nomes de alguns telespectadores que estão do outro lado a acompanhar o programa. Começo pelo Nelson, também pelo Maurício e ou pelo Amad Nelson, Pedro e tantos outros telespectadores que estão a acompanhar o programa Caras de Passos e a mandarem mensagens positivas para nós. Muito, muito, muito obrigado pelo vosso carinho. Vamos falar com a Dona Glória Tembe e pedirmos as considerações finais. E para dizer muito obrigada por este convite. Posso dizer que hoje aprendi muito, porque ouvi muita coisa e desejo muitas felicidades para minha filha Tatiana Carlos Tembe, que colhe no Jardim da Vida mais uma rosa. E muito obrigada. Nélio? Bom, agradecer aqui a oportunidade que me foi concedida de estar aqui. Foi um prazer enorme. Espero voltar mais vezes e que o programa continue, principalmente, a trazer essas temáticas que, de certa forma, ajudam aí na mudança de comportamento de todos os nossos telespectadores, neste caso. Muito obrigado. Tem um contato para quem quer solicitar os seus livros, os seus poemas? Bom, as pessoas podem me encontrar através das redes sociais, Nélio Gemulce, em quase todas as plataformas aí das redes sociais. Obrigado. Muito bem, obrigado aos nossos convidados por aderirem ao nosso convite e por se fazerem presentes aqui no programa Cresce e Passos. Obrigado a Cia e Casa, que estão a acompanhar o nosso programa, que acompanhou-nos durante estas duas horas de tempo. Queremos deixar ficar as nossas sentidas condolências para o nosso colega Antônio, que perdeu o seu pai. Receba desse lado o nosso abraço. Sentimos muito pela sua perda. agradecemos a toda a equipe de produção que esteve a trabalhar conosco para que isto acontecesse. Talvez ouviram aí alguma voz a pipocar no canto. Era a voz do nosso realizador. Costuma-se dizer que para a empresa poder crescer tem que ter ali o olho do dono. Então, o realizador está sempre atento em algum momento, tem que falar para as coisas acontecerem. Ao Félix, ao Lino, que está a trabalhar na área da continuidade, ao Félix, nosso realizador. À Elisa, a Gaivota, à Irene, ao Walden, ao Mário e também ao Walter. O nosso, muito obrigada por este programa que vocês fizeram acontecer. Amália, é um prazer sempre estar em sua companhia. É um prazer, Zalina, também, e é um prazer para nós ter assim, telespectador, como o nosso, aquele que nos vê. Então, até a próxima oportunidade. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, mãe. Parabéns à televisão, TV Ação. Continuem a difundir as informações necessárias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.